A professora aposentada Noêmia Magalhães foi homenageada com a medalha Tiradentes pela deputada Marina do MST nesta segunda-feira em Campos dos Goitacazes. A cerimônia foi realizada na Universidade Federal Fluminense no município, instituição que acolheu e apoiou a luta de Noêmia. Ela ficou conhecida por resistir à construção do Porto do Açú em São João da Barra e permanecer em seu sítio. A diretora da UF de Campos falou da alegria em receber o evento. Ela vem trabalhando e contribuindo não só para a democratização da terra, mas principalmente para a resistência das famílias do Açú no que tange os impactos do porto. E ela tem sido incansável. Então escolher a UF, escolher essa nossa casa, como ela diz, essa UF da casa, para nós é muita alegria. Para a deputada Marina do MST, mais do que símbolo de resistência, Noêmia se destaca na defesa da reforma agrária e da alimentação saudável para a população. Principalmente de ser uma mulher da resistência, de ser uma mulher de defesa da reforma agrária, de ser uma mulher de defesa e aprofundamento da agricultura familiar camponesa aqui. E principalmente da dona Noêmia ser essa lutadora da agroecologia, da defesa da produção de alimentos, de alimentos saudáveis. E sobretudo, de a luta dela não ser só pelos direitos que ela tem, mas o direito do conjunto das famílias de ter terra e ter comida farta, saudável e barata na mesa de todo o povo campista e aqui de toda a região. A homenageada afirmou que a medalha é o reconhecimento da luta de muitas pessoas e não apenas dela. Ela também explicou o porquê escolheu a UF para receber a honraria. Eu digo que eu sou um grão de areia e não se faz luta sozinha. A nossa luta sempre foi coletiva, tive muitos mestres, aprendi muito e... Então essa medalha não é minha, essa medalha é de todos aqueles, tanto faz os agricultores atingidos, como os professores, os mestres. Eu encontrei a UF num momento de muito desespero. Eu adentrei a UF como uma enlouquecida, que eu achava que nada tinha jeito. Foi uma reunião com a professora Ana Costa e ela aos poucos foi nos acalmando, explicando, nos ensinando, nos dando direção. Então eu passei assim, me apaixonei por esse lugar e todas as vezes que eu venho no centro, mesmo que eu não tenha que vir na UF, eu entro num portão e saio no outro, porque ela me fortalece, ela me faz melhor, ela me faz sonhar e ela me faz acreditar que tudo é possível quando tem um grupo, quando tem gente, principalmente numa universidade, né, para nos apoiar. Obrigado.